Vou mostrar minha criação Minha criação Estão lá nos vidas cantando O índio gigante Indio gigante Está vendo o índio gigante Escapiroso Tem um ganso Tem um ganso Tem uma capa aqui Olha o ganso Olha o índio gigante 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 Valeu rapaziada Criatório Jojo Estão brocados Embrapa 051 Escapinho Escapinho em branco Escapinho em branco Grandinho verde Bonitão também Falou galera Embraço Obrigado.